Estas postagens no Facebook revelam a indignação e a sede de justiça da família do jovem Rodrigo Rocha, assassinado há mais de 4 anos aqui no município de Alta Floresta. Junto com ele, também foram assassinados o pai, Daxi Nunes, e a namorada, Bruna Godoy. A chacina que aconteceu na noite, de 26 de fevereiro de 2009, foi motivada por ciúmes do ex-marido de Bruna, companheira do Rodrigo na época. Márcio Pires Gonçalves, o Bibi, teria sido o autor do triplo homicídio. Eu compartilho a foto para que alguém que conheça veja ele, esse assassino, o Bibi, que denuncie ele para a polícia, porque muitas vezes, muitas pessoas dizem que vê ele, mas só que vem falar para a gente que viu, mas pode ligar diretamente para a polícia, porque a gente quer que ele seja preso, que a justiça seja feita, que a polícia faça alguma coisa. Ainda segundo a família, o assassino invadiu o comércio do pai do Rodrigo no centro da cidade e executou a sangue frio às três pessoas. E depois do crime, o assassino fugiu tranquilamente em uma moto. E foi exatamente neste local onde as três pessoas foram assassinadas. O crime que chocou a cidade de Alta Floresta, até agora, não foi solucionado. A delegada Ana Paula, que acompanhou o caso na época, não atua mais no município. Segundo funcionários da delegacia, ela foi transferida para a delegacia da mulher na capital. O processo do triplo homicídio foi provisoriamente arquivado pelo antigo juiz da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta. Procuramos o juiz responsável pelo caso, mas de acordo com a gestora da 5ª Vara Criminal, ele está de férias. Para você ver a falta de interesse da polícia, do delegado, ou seja, quem for os responsáveis, eu fico indignada, eu não sabia disso. Eu achava que eles estavam se empenhando ainda, mas pelo jeito, então, nunca se empenharam, não está nem aí com nada, porque não é da família de nenhum deles, então não interessa. É da família da outra pessoa, então o que eles vão atrás, por quê? Que interesse eles têm nisso? Eles não estão fazendo o papel deles, para mim, eles não estão fazendo o papel deles. Cadê a justiça? É assim? Quem tiver alguma informação do Márcio Pires Gonçalves, o Bibi, autor da chacina, pode entrar em contato com a família.